Música Quem estava aqui viu o parquinho de gazeta ancorado o mistério Notas musicais e pipolas de sabão e de nossa serenatas vieram Flores que ofertamos e que nunca morreram em vasos e jarros se bronzeiam Os anjos de onde vem sua vida bem-vinda Os livros não são sinceros Quem tem Deus como império no mundo não está sozinho Ouvindo os sininhos Taracundera 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 Muito legal, Dona Flo e seus dois maridos assinando a trilha sonora com música da melhor qualidade Eu amo essa música, principalmente na parte que ela fala que quem tem Deus como império no mundo não está sozinho ouvindo os sininhos É muito legal Eles foram muito felizes Essa música, a Marisa canta, mas a Marisa também assina a letra dela, Freita, você sabe? Carlinhos Brau Carlinhos Brau, né? Eles gravaram juntos, mas é do Carlinhos Brau Deixa eu dizer pra vocês a dica da Livraria Anchieta com dois endereços em Teresina, no centro Na Nossa Senhora de Fátima, em São Luís, onde a Livraria Anchieta é moderna Finanças Femininas Esse livro é tão bacana Porque nós mulheres, nós somos muito acusadas indevidamente de sermos consumistas demais Gostar de sapatos, de maquiagem, de coisas demais Eu confesso que eu hoje vou a um lugar que tem coisas pra comprar e eu olho e digo Eu quero Eu posso Mas eu preciso Oh, Mauri olhando pra mim ali, eu não aguento isso Mas eu preciso Aí eu digo a Mauri, não, não preciso, não quero Não estou a fim de consumir Isso tem me ajudado bastante Mas aqui tem outras dicas Como organizar suas contas, aprender a investir e realizar seus sonhos Projetos de vida tem a ver com planejamento E planejamento financeiro é tudo Vamos agora a nossa entrevista nacional de hoje com Ana Carla Fonseca Não vou dizer nada, só o seguinte Senta e assiste porque é muito boa Ana Carla Fonseca Reis é uma das principais especialistas em economia e cidades criativas no mundo Formada em economia pela Universidade de São Paulo e administração pela Fundação Getúlio Vargas Ana Carla é mestre em administração de empresas, também pela USP E tem MBA pela Fundação Dom Cabral Ela é também doutora em arquitetura e urbanismo Ana Carla, além de ser uma das maiores especialistas em economia e cidades criativas do mundo É consultora e conferencista internacional Ela também é assessora de economia criativa para a ONU E autora de vários livros Ela é a nossa convidada dessa semana para a entrevista nacional do Falando Nisso Então, vamos a uma especialista Tudo bem, Ana? Bem-vinda à nossa entrevista nacional do Falando Nisso O que é exatamente uma cidade criativa? E como é que ela está atrelada a uma economia criativa? Vamos começar por aí Então, já são dois conceitos percharmosos, né? Mas que a gente precisa realmente entender melhor Uma cidade criativa é uma cidade que se reinventa sempre Então, assim, é uma cidade que está o tempo todo deixando alguma coisa de surpreendente É uma cidade quase sinestésica, assim Aquele lugar onde você quer estar Porque você sabe que algo bacana vai acontecer Se você ficar enriquecida de alguma forma E a gente fez vários estudos no mundo Para entender o que faz com que uma cidade tenha essa carinha, tenha esse jeito E tem três coisas super importantes A primeira delas são as inovações Mas não é só inovação de tecnologia, aquelas grandes descobertas São inovações do dia a dia Aquela inovação de eu transformo um pneu em material para asfalto Eu transformo um garrafa PET em material de construção Eu consigo inventar uma receita mexendo com nada que eu tenho na geladeira E o time de futebol do meu filho sai todo lambendo os beiços Esse dar nó em pingo d'água, lançar novos olhares sobre as coisas Isso é inovação Isso é uma coisa que para transformar a cidade é uma delícia Porque depende de cada um de nós Fazer essa micropolítica, né? Quer dizer, buscar conexões improváveis Começa em casa, aí vai para o prédio inteiro, o bairro, a rua Junta a turma A comunidade, de repente estar na cidade toda Exatamente Então, essa questão das inovações é mega importante Daí tem as conexões Como é que você faz com que as áreas da cidade se falem Isso é uma coisa doida, né, Maia? Porque se você pedir Isso é um exercício até legal das pessoas fazerem em casa Se você pedir para as pessoas Desenhe um mapa de Teresina As pessoas falam É, que nem o mapa do Brasil e tal Qual é o mapa de Teresina? Eu aposto contigo que cada um vai fazer um mapa diferente E daí dentro desse mapa que eu mais ou menos me lembro Na verdade, o que me importa desse mapinha É esse pedaço onde eu moro Para a minha família, os amigos, os Zé Mas não a cidade como um todo Então a cidade é desse tamanho O meu mapa mental é assim E o meu mapa afetivo é assim Só que se o meu mapa não bate com o dele e não bate com o dela A gente não tem uma cidade, né? A gente tem uma esquizofrenia Tem que ter conexão Exatamente E daí como é que você atiça as pessoas Para irem para áreas, inclusive, da cidade Onde elas não costumam ir E como é que você olha para a cidade Eu brinco que essa é a síndrome do bolo de chocolate Porque você olha o bolo e fala Que lindo bolo de chocolate! Mas ninguém fala do fermento, dos ovos, do leite, da farinha E a cidade não existe só de chocolate Então você tem que resgatar esses outros bairros As farinhas, os ovos e os fermentos Para que a cidade volte a ser cidade Que ela se conecte Então isso é super importante E por fim, uma terceira característica Com inovações e conexões é cultura E aí é um prato cheio também Porque você mexe com o que é mais identitário da cidade Com isso que a gente pensa em Teresina O que a gente sente com relação a Teresina O que vem de sabor O que vem de temperatura O que vem de cheiro O que vem de tudo Mas também pelo impacto econômico A gente costuma achar que cultura é um sorvedouro de dinheiro Que está todo mundo sempre com o chapéuzinho na mão Mas quando a gente faz um estudo de impacto Da gastronomia, do boteco em Minas Do teatro em São Paulo Do carnaval Das festas tradicionais A gente descobre que muitas vezes Esses eventos, essas atividades Deixam mais dinheiro do que consomem Por turismo, por gente que fica em hotel Por quanto pega de táxi Pela lembrancinha que compra pelo restaurante E isso é uma mudança de olhar muito importante Porque daí a gente deixa de pegar pelo lado negativo E percebe que tem muito a agregar Isso tem a ver com um pouco O que você me dizia ainda há pouco Que é uma inteligência coletiva É, que é muito do que você faz Inclusive nos programas A gente estava falando dos curativos urbanos Das gentilezas urbanas que a gente vai fazer em 2015 Entre outras ideias que vocês inspiram a gente Na verdade, né? E é um deleite E onde buscar inspiração? A gente, a gente não Você não gosta muito de falar na sua palestra Fica claro isso de modelo Você fala de inspiração Quem no Brasil está fazendo isso? Puxa, tem tantas coisas bacanas rolando Por exemplo, em São Paulo a gente fez Não querendo deixar certo Mas em São Paulo a gente fez Entre setembro e abril Um projeto chamado Sampa Criativa A gente foi vasculhando o que rolava de mais bacana Inclusive dentro da cidade E ninguém sabia Então quando você vai pegando essa agenda positiva Nossa, tem a dona Maricota que me mandou uma coisa incrível Que não sei o que, não sei o que lá Mas como as pessoas não sabem Elas não se inspiram Então você fazer com que as boas coisas circulem É impressionante no impacto que tem Essa ideia da agenda eu vou fazer Ah, pronto Bem-vinda, bem-vinda E o mais legal é assim Quando você consegue inspirar as pessoas Ampliando o seu ângulo de visão Falar assim Ai, que bacana Tem tudo isso pra fazer E isso é contagioso O lindo é que isso aqui É que nem criança dando gargalhada Você ouve Você começa a dar gargalhada também Daí você pede pras pessoas fazerem propostas Então assim, o que que se propõe pra mudar? Mas não assim que se propõe e o outro vai fazer O que que você vai fazer? E a gente em seis meses recebeu mais de 800 propostas Imagina quantas vocês vão receber E umas muito doidas Por exemplo, tem um publicitário Super bem cedido Que é maratonista Todas as manhãs você sai correndo pela rua pra treinar E ele fala Poxa, eu vejo o bueiro entupido Sinto o cheiro de gás vazando Eu chego em casa suado, atrasado, não sei o que Tem que ligar pra prefeitura Não dá pra fazer isso todo dia Que eu vou perder o emprego Então a minha proposta É que a Congas, que é a empresa de gás Patrocine os tênis e os camisetas E nos dê um GPS Toda vez que a gente passar Sentir cheiro de gás vazando Pluft A gente... O que que custa? Nossa, como funcionou esse GPS? Imagina em São Paulo então Nem diga Mas como é que a gente junta essas ideias todas Propostas, canaliza essa inteligência das pessoas Pra algo que tenha um impacto positivo pra cidade? No mundo, eu imagino que tenha muito mais ideias Tem um manancial Você tem um mapa do que tá acontecendo no mundo, né? Como consultora Você faz essa consultoria pra ONU Trabalha em várias frentes Faz consultoria pra quem precisa Pra quem necessita Você tá aqui pra nos dar ideia Nesse evento incrível Que você participou Então no mundo, onde é que tá acontecendo? Olha, a coisa mais bacana, Maia É porque nos lugares mais improváveis Você acha uns acontecimentos Assim, eu fui pra Cuba Falei, meu, Cuba, empreendedorismo zero, né? Cheguei em Havana Vieja Que é a parte mais antiga de Havana E tem um cidadão que é cabeleireiro Chamado Papito É uma figura E o Papito tem uns 40 anos Falou que ele cresceu na rua E daí quando ele tinha seus 17, 18 anos Ele começou a trabalhar com o cabeleireiro E ele ficou muito incomodado De ver que pessoas que tinham a história dele Também estavam na rua Então ele pegou e montou uma escola De corte de cabelo E tal, não sei o quê Chamou os amigos pra darem aula Eu sei que no final virou um contágio Aquele espacinho Começou a motivar tanta gente indo Que o cara que tinha uma casa Com espaço Fez um cafezinho O outro adotou a praça Daí cada morador Tinha uma lâmpada em casa Você olha É uma coisa muito estranha Mas é lindo Porque cada um colocou Um lampião diferente Porque não tinha iluminação na rua Então as pessoas começaram A tomar conta daquilo Eu falei, meu Em Havana, né? Que as pessoas São pedidas para não serem empreendedoras Pois é, eu tava pensando Por que não? Com tantas limitações econômicas Políticas Exatamente Por que não? Aqui em Teresina particularmente Toda cidade tem suas peculiaridades Você mais do que ninguém Deve saber isso Mas assim Nós somos uma cidade Somos uma cidade Entre rios Portanto mesopotâmica Nós somos uma cidade Que é uma das mais quentes do Brasil A gente concorre com Petrolina Com Cuiabá Eu não sei Na próxima virada Porque o mundo tá louco Climaticamente falando A gente Nós éramos Cidade Verde Perdemos esse título Dado pelo poeta maranhense Coelho Neto Então assim Corta-se árvores O calor a gente só sofre e reclama Vira assunto No dia que chove Que faz assim Tipo 31 graus Agora eu tava vindo pra cá Tava 38 graus Quase 7 horas da noite Então assim E a gente só reclama E não se dá conta disso Nem do ponto de vista Da gestão pública Nem da iniciativa privada Nem do cidadão Claro que há uma iniciativa ou outra Mas nada que contagie A ponto de mudar uma situação Qual é a dica que você tá pra gente? O que a gente faz? Tem que ter mais umas 15 com vocês Então O que eu acho que é muito legal Nisso que você coloca Você fez urbanismo Não me contou Não Só jornalismo Acredite Mas sou bem incomodada Como cidadã Mas tem que ser mesmo Que é assim que as coisas mudam Mas tem um conceito Que a gente chama de singularidades Que é justamente isso O que só aquele espaço tem Aquele espírito da cidade Que só lá tem E tem uns casos incríveis Desde um vinho da Argentina Que eu acho máximo Que explorou Que era um problema Porque eles estavam lá No fundo da Patagônia E eles resolveram Transformar toda a marca Uma marca de O vinho do fim do mundo E isso já deu um charme incrível E todo mundo quer O vinho do fim do mundo Então não sei o que Incrível Não é? Coisa simples Super simples E tem um caso Que eu acho fascinante De um conjunto De mini cidadezinhas Do norte da Inglaterra Meio entre nada E lugar nenhum Assim De turismo E daí Aquele conjunto de cidadezinhas Falou assim A gente precisa fazer Que o turista venha pra cá Vê como a gente é bonitinha E etc E a pergunta que faziam Era O que você tem de especial? O que só você tem? Pensavam, pensavam, pensavam E não queriam dizer Pensavam Não, não, não Vamos falar Porque o que eles tinham Era o que eles entendiam Como um problema São os 38, 48 graus De Terezinha Nossos, né? Que era excesso de vento Então assim Vem, 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 vem Naquele conjunto de cidades Que é um horror Porque é um país Que já é frio E com aquele vento Falou assim Porque se a gente contar Daí sim Que o turista não vem Eles fizeram umas coisas Tão incríveis Fizendo vaquinha Entre os cidadãos As empresas Um cataleco de governo Naquele porquinho de grana Que eles juntaram Eles conseguiram dinheiro suficiente Para lançar um concurso mundial Para que designers Arquitetos e artistas Fizerem propostas Fizerem propostas De obras de arte Grandes Que mostrassem A beleza do vento E transformassem O que era ruim Numa coisa hiperpositiva Vamos fazer com calor E a Lula vai ser uma curadora Dessas ideias todas Tem uma cidade em Levanto No interior da Itália De 4 mil habitantes Você sabe que lá tem Um banco do tempo Que é incrível Eles trocam habilidades É uma cidade que depois Da segunda guerra Ficou desativada Com a fábrica de armas E tudo A prefeitura fez um cadastro De todas as pessoas Incentivou a princípio Resgatou as receitas tradicionais Cadastrou os idosos Para levarem as crianças Para a escola Que tem uma hora e meia Para chegar As ruas são isoladas E lá eles trocam habilidades Eu achei incrível É a coisa mais preciosa É a economia criativa Exatamente Tem alguns sites Que estão tentando Fazer isso agora Eu troco meia hora De habilidade na cozinha Por meia hora De alguém consiga me ajudar A entender a eletricidade Na lâmpada da sala E isso é tão gostoso Porque você acaba Vivendo com uma fauna Da cidade Que você nem sabia Que existia É legal Você é assessora De economia criativa Para a ONU Que trabalhos você tem feito? Ih, um monte Tem a ONU São várias agências Eu sei Mas é tão interessante Que a ONU faz É gostoso mesmo Assim, eu trabalho Muito com relatórios Então eu participo De um relatório mundial Chamado relatório De economia criativa Que tenta entender Como é que está A economia criativa Nos vários cantos do mundo Mas o mais recente Foi o encontro Até que a gente fez Agora na Itália Que foi muito interessante Estava falando de Levanto Porque O governo da Itália Se comprometeu agora Dia 4 de outubro No encontro mundial A criar um centro Para discutir essas questões Que a gente está fazendo Então assim Como que eu posso Transformar a cultura Em alguma coisa Efetivamente linkada Do desenvolvimento Como que pode ser uma coisa Transversal A todos Inclusive pastas públicas Eles se comprometeram Publicamente Inclusive com outros Vários ministros Que estavam lá A Itália pode ser um case Nessa área Exatamente De atitude E de mudança de paradigma Até porque eles também Têm um bom problema Que é o excesso De cultura De patrimônio De história Porque imagina O que é você Tentar fazer um metrô De 200 metros E você tem que parar A cada 2 segundos Porque encontraram Um sítio arqueológico Porque o tempo todo É realmente complicado O Brasil já teve a Copa E vai ter a Olimpíada De 2016 E a gente Sempre que pensava Nesses eventos mundiais E que pensa Porque um ainda vai acontecer A gente pensava De ser temeroso No sentido de desvio De recursos públicos Mas pensa também Que pode gerar emprego O voluntariado É movimentado O Brasil é um país Muito solidário E o voluntariado Nessa área É qualificado Cada vez mais Mas também É uma oportunidade De ser criativo E de ganhar dinheiro Claro Qual é a tua concepção Em relação a esses eventos De que maneira O que a gente está fazendo Certo e errado Em relação a eles Na sua concepção Então O das Olimpíadas A gente ainda tem que entender melhor Inclusive o contrato Do que a gente pode ou não fazer O da Copa Eu sou profundamente crítica Porque eu acho que Essas oportunidades Que você está tanto fomentando Que o Teresina Sustentável Está buscando De fazer com que as pessoas Se engajem E se apropriem da cidade Foi um tiro no pé Porque o que era patrimônio Da cidade Ou do país Não podia ser vendido Na arena da FIFA Porque aquilo não estava no contrato Porque não teve nenhum trabalho De voluntariado Porque as pessoas Foram obrigadas A fazer o que elas não queriam São Paulo por exemplo Foi decretado feriado Nos dias dos jogos Então além de tudo A economia parava Foi muito complicado Quando você não tem Assim uma marra Tão grande Você dá vazão Para um zilhão de coisas E o fundamental É o diálogo O fundamental É a transparência Para você criar confiança Naquilo que eu espero Que a gente faça Com as Olimpíadas Então por exemplo Quando eles organizaram As Olimpíadas de Londres Foi muito legal Porque eles falaram Aliás desculpe De Barcelona Porque eles falaram A gente precisa aproveitar Essa desculpa Que é um grande evento Para engajar aquelas pessoas Que estão sentindo A margem da sociedade E eles perceberam Que algumas comunidades Que estão sentindo A margem Eram comunidades De pessoas de nacionalidades Completamente fora da curva Tipo sei lá Comunidade croata Digamos E eles pegavam Essas crianças Da comunidade croata Que voltem eram De bullying na escola Porque tem um nome Que ninguém pronuncia Para trabalharem Como intérpretes voluntárias Da equipe da croata Porque só eu posso ser intérprete Então isso dá uma mexida Na autoestima Eu acho que Como é que se transforma? Foi mais ou menos O que a Alemanha fez No Brasil De ir para uma cidadezinha No interior da Bahia Ter feito uma escola No centro de treinamento Ter doado para a comunidade Que eu acho que foi A única coisa assim De positiva De impacto Social Pelo menos que teve Visibilidade Que a gente tomou conhecimento É e mesmo ambiental Quer dizer Você pega um mascote Que está em extinção E de toda a fortuna Gerada pela copa Em cima do tatu bola Ele não ganha nada Não ganha nem dinheiro Para fazer um parque Que coisa isso É alucinante Você estava falando de árvore Eu falei Não, não, não Nem aqui não Eu estou pensando Nos mascotes da Olimpíada Que já estão fazendo O curso de nomes Os nomes mais Porque assim É uma grande oportunidade De você Apresentar o país Com uma proposta Inteligente Já apresentar Não só aquilo Que se sobressai Mas aquilo Que deve se sobressai Exatamente De denunciar Uma Sabe Alguma coisa Denunciar no sentido De chamar a atenção Do mundo Você bem mencionou A questão do nome Do mascote Imagina Com esse manancial De criatividade Que a gente tem Inclusive musical Por que a gente Não lança um concurso Para que as pessoas Componham colaborativamente Um hino Para as Olimpíadas No Brasil Como é que a gente Engaja a pessoa Para falar assim Bom, então Isso daqui Eu tenho Eu sou da Maricota Eu vendo coxinha Na frente da minha casa E aqui agora Eu vou abrir Um negocinho Para conseguir trazer Os empreendedores De fora E os turistas Que vêm Para as Olimpíadas Então acho que Esse engajar Das vozes As pessoas Como você bem Está mostrando Da luz Ao que está lá Mas não se dá a ver É o grande legado Que a gente pode ter Com o evento Quando ele é bem Gerenciado de fato E o que você achou De Terezinha A terceira vai ser Bem aqui, né? Então O calor Mas eu sou super friorente Então estou feliz Na vida Estou feliz Pode falar Pode falar Ela está toda de amarelo Toda de Terezinha Ela falou O sol aqui Pensei que é o sol Mas a estrela sou eu Imagina Mas eu achei uma delícia Ontem quando cheguei No aeroporto Às 11h30 da noite Estava na Regina De vestidinho de verão E o Júlio de bermuda Falei Aqui, aqui Que eu quero Aqui, que eu quero Mas assim Eu acho que tem Muitas coisas incríveis Hoje a gente foi visitar Ali o centro de artesanato Inclusive eu comprei Este anel de Opala Olha, que lindo Não é lindo? É, criação de vocês Criação de vocês Sim, sim Opala De Mercilão Eu acho que vocês Têm uma história incrível De cidade Da formação da cidade De como o estado Se consolidou Da independência Que tecido depois De o que tem de arquitetura De uma cidade nova Que está se reinventando Que a gente Mesmo sendo brasileiro Pouco conhece Então acho que vocês Têm muita coisa Para mostrar Inclusive para ensinar Para os outros E eu não sei Se todo mundo Tem noção disso Eu acho que deveria Ser um polo Turístico muito maior Do que é Vocês têm uma poesia Uma beleza Em várias coisas Aquela avenida Que vocês têm Com as várias árvores Cortaram já um monte Mas aquelas que ainda estão Tem muita coisa Que vocês podem O trabalho dos santeiros A gastronomia Hoje eu descobri um tal De um picolé Amazonas É, tem o picolé Amazonas Tem o doce de bacuri O sorvete de bacuri Não é Precisa ter uma marca Tem a Serra da Capivara Que só a gente tem O Delta Que só a gente tem Não é Porque tem coisas assim Além das cidades Terem suas peculiaridades No caso do Piauí Como um todo Nós temos Os nossos tesouros Opa Que são internacionais Que são mundiais É verdade É bem barilho Os conjuntos arquitetônicos Interessantes Em Pedro II Em Oeiras Interessantes Era para ser melhor Se as pessoas Não transformassem Em estacionamento Em empresas Acabassem com as fachadas Cortassem as árvores Enfim E os seus livros Quantos livros Você já lançou? Ih, vários É que assim Tem livros digitais Que são bacana Toda vez que a gente Está inquieta Com alguma coisa Tipo você baixa Está todo em PDF De graça e tal É mesmo A gente quando fica inquieta Com o tema Que nem você A gente é muito inquieta A gente fala assim Mas isso é um absurdo Ninguém está explicando O que é isso A gente convida colegas A gente trabalha Com o mundo inteiro Então a gente convida A colega de fora Pega a gente daqui E fala assim Bom, então vamos Dar a ordem desse coreto E faz um livro Para digital Para download gratuito É o caso desse Que está disponível Que é o... Eu tenho Cidades Criativas Perspectivas Tenho que discutir Justamente o papel Dos grandes eventos Tenho sobre economia criativa Como estratégia de desenvolvimento E tem um monte E daí tem livros impressos Meus que são De editoras comerciais Que se a gente colocar Para download Comem o fígado Chama Cidades Criativas Da teoria prática E foi finalista Do Jabuti o ano passado Uau, papai Ana, foi legal Foi gostoso Fiquei contente Gente, você deve estar Como a finalista Do Jabuti Ah, mas já tinha Ganho um em economia Olha, ela já tem O Jabuti em economia Finalista do último livro dela Bem bacana isso Ana, a gente vai dar um jeito De trazer pelo menos Umas quatro vezes por ano Tem que ser, né? Já está dentro Mas se tivesse calor todo aqui Porque imagina Eu gosto de ter calor E isso é uma coisa Também que vocês podem Aproveitar melhor Você estava comentando isso, né? Nessa história De transformar problema Em solução A gente vem louca Atrás de calor Vocês podem aproveitar melhor isso É, e qual cidade no mundo Tem esse nome? Está BR-O-BRO Não é? Aqui ainda tem o lado Educacional Da Ensina Soletral Gostei Ana, muito obrigada Eu comecei com a Ana Carla Fonseca Nossa, aprendi tanto Eu notei tantas ideias aqui, gente Como se precisasse, né? Depois eu te vi com vocês Aí aos poucos dando crédito Olha, a inspiração Foi Ana Carla Fonseca Muito obrigada Adorei Entrevista nacional Incrível Volte mais vezes Oba, estou dentro A gente está precisando De ideias consistentes Inspiradoras De pessoas que falam com convicção Muito obrigada pela entrevista Obrigada a você Falei que era incrível, né? Eu também queria dizer para vocês Que a gente queria agradecer As fotos dos bastidores Que essa semana São clicadas Feitas pelo Tibério Hélio A equipe dele Você sabe que o Tibério Passou aqui Falou da trajetória dele De 24 anos dedicados A fotografia Queria aproveitar e dizer Que nós temos o privilégio De ter uma equipe Do nível Do Tibério Hélio Do estúdio dele Fotografando os nossos bastidores Muito obrigada E queria também chamar O recado do Hospital do Olho Que tem exames Consultas Mas tem cirurgias também Então, por exemplo Se o seu caso É plástico ocular Glaucoma Retina Refrativa por interlase Estrabismo Canal lacrimal Principalmente A cirurgia de catarata Que é uma das cirurgias Mais solicitadas Na área da oftalmologia E que no Hospital do Olho Ela tem o recurso tecnológico Lensex E o Centúrio Que auxiliam Essa equipe fantástica Que tem à frente O doutor Tiago Castro Vamos ver E fica ainda melhor Quando você enxerga Com os melhores olhos O Hospital do Olho Apresenta Centúrio A tecnologia mais segura E precisa Em cirurgia de catarata No Piauí Guiado pela competente Equipe médica Do Hospital do Olho Encante-se ainda mais Com o mundo Enxergando tudo Muito melhor Venha para o Hospital do Olho Oftalmologia De última geração Doutor Tiago de Castro Ramalho Diretor técnico médico CRM 20055PI E agora nós vamos Para o intervalo comercial Pois não, Amaury De ti Por quê? Quando eu chego na loja Eu digo Eu quero Preciso Mas não posso Eu quero Eu posso Eu preciso Mas não posso Olha quem está falando Vamos agora Para o intervalo comercial Com o Dona Flor e seus dois maridos E já já eu estou de volta Com o nosso último bloco Eu quero Me esconder debaixo Dessa tua saia Pra fugir do mundo Pretendo também me embrenhar No emaranhado Desses teus cabelos Preciso transfundir teu sangue Pro meu coração Que é tão vagabundo Me deixa te trazer num dengo Pra num cafuné Fazer os meus apelos Me deixa te trazer num dengo Pra num cafuné Fazer os meus apelos E eu quero ser exorcizado Pela água lenta Deste olhar infindo Que bom é ser fotografado Mas pela retina Dos teus olhos lindos Me deixa hipnotizado Pra acabar de vez Com essa desintimilha Vem logo Vem curar teu nego Que chegou de pó E lá da boemia Vem logo Vem curar teu nego Que chegou de pó E lá da boemia Vem logo Vem curar teu nego Que chegou de pó E lá da boemia Vem logo Vem curar teu nego Que chegou de pó E lá da boemia Vem logo 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 Obrigado.